Quem foi que falou que eu não sou uma mina atrevida? Ganhei minha fama de braba brincando com a bola Fico feliz em saber o que fiz pelo esporte, faz favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos o tempo da bola sem palma, sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faz favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito um certo preconceito e muito desdém Hoje em dia é fácil dizer, elas são as demais do país Tá chupendo de gente que fala de nós e não sabe o que diz Por isso, pela onde pisa, respeite a camisa onde a gente suou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E quando pisar no estádio, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Quem foi que falou, quem foi que falou que eu não sou uma mina devida Ganhei minha fama de braba brincando com a bola E fico feliz em saber o que eu fiz pelo esporte, faça o favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos o tempo da bola, sem fama, sem glória E não se discute talento, mas seu argumento me faz favor Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém Inventando no peito um certo preconceito e muito destem Hoje em dia é fácil dizer Elas são as novas do país Tá chupendo de gente que fala de nós e não sabe o que diz Por isso, pela onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E quando pisar no estádio, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Por isso, pela onde pisa, respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou E quando pisar no estádio, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou É isso aí! Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou É isso aí! Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Respeite quem pode chegar onde a gente chegou Porque lugar de mulher é onde ela quiser Não é não samba de rainha Vai Corinthians! Respeite quem pode chegar onde a gente chegou 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 Obrigado.